Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal E hoje galera, a gente vai estar fazendo a remoção da conta Google desse celular aqui, que é o Samsung J7 Metal Ele está bloqueado na conta Google e vocês vão ver como é bem simples e bem fácil nessa versão aqui do Android Que é o Android Safe, beleza? Então, bora para o vídeo Beleza galera, então está aqui o celular, ele está com bloqueio no Gmail e a gente vai fazer esse desbloqueio agora, beleza? Como que vai ser feito? A primeira coisa que você tem que fazer é... Primeiro, deixa eu virar esse ventilador aqui que está muito forte aqui o barulho Aí pronto, acho que não está pegando tanto assim não A primeira coisa que você tem que fazer é conectar a internet, tá? No meu caso aqui eu já estou com ele conectado à internet, você vendo aqui, já está conectado no Wi-Fi Beleza? Essa versão aqui é o J7 Metal, tá? Com o Android 6.0 Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no modo TalkBack Esse aqui vai ser pelo modo TalkBack, tá? Dependendo da versão do seu Android, não funciona o modo TalkBack Você tem que usar o outro método, beleza? Depois eu vou ver se eu consigo algum outro celular que tenha outra versão de Android Para eu estar gravando o vídeo aqui para vocês, ok? Então vamos lá! O modo de acessar o TalkBack? Dois dedos na tela, mantenha pressionado, segura até ele dar a mensagem Deu a mensagem, o que você vai fazer agora? Vai continuar segurando até ele dar um Beep Beleza! Deu Beep, entrou no modo TalkBack Agora a gente precisa desativar o atalho do TalkBack, você está vendo? Está aparecendo duas coisas Você vai fazer um L aqui na tela, primeiro Entrou aqui Agora para selecionar aqui, configurações do TalkBack Você vai dar um toque e depois dois toques seguidos Para ele entrar nessa tela Entrou nessa tela, agora nós vamos utilizar um atalho Você vai apertar o botão de volume e o botão de mais, junto Aperta os dois juntos aqui e segura, beleza? Apertou, segurou Ele vai dar um aviso, beleza? Rola aqui para baixo agora E vamos aqui em Ajuda e Fieldback, beleza? Ajuda e Fieldback, vamos usar código Morse, tá? Talvez o de vocês vêm aqui com uma lista de atalhos Você vai escolher esse aqui, usar código Morse, tá? Na lista de atalho Você vai dar um Play aqui, beleza? Quando aparecer isso aqui, você clica no título do vídeo E ele vai abrir aqui para o YouTube aqui, beleza? Abriu aqui no YouTube, o que você vai fazer agora? Você vai puxar para baixo Pode finalizar aqui ele Finalizou Agora vamos clicar aqui nesse bonequinho aqui na parte de cima, beleza? Vamos clicar aqui, bonequinho Beleza, chegou aqui Agora nós vamos aqui, ó Termos de Política e Privacidade, tá? E aqui ele vai abrir o navegador Que é o que a gente vai precisar No navegador você vai entrar aqui no Google, tá? Vai digitar aqui, ó Google É que eu estou olhando pelo visual do celular aqui e não consigo Google.com Vamos entrar no Google E agora você vai pôr aqui, ó Você vai pôr Marcelo Tec Tudo junto Blogspot Tá? Nós vamos entrar aqui no meu blog Para a gente ir para o atalho onde tem Para a gente desbloquear, beleza? Primeiro link ali, ó Marcelo Tec Nós vamos aqui, ó Vamos escolher esse primeiro vídeo aqui, ó Remoção de conta Google do A7 Que vai funcionar a mesma coisa, tá? Do Samsung A10 aqui, ó Pronto, agora sim, ó Estamos no link certo Vamos aqui embaixo Aqui tem os dois arquivos que a gente vai precisar É esse aqui, ó Android 6 CGCAM E o FR Bypass, beleza? Vamos baixar Colocar primeiro aqui no primeiro Ele vai ser redirecionado aqui Para o encurtador de link Abriu isso aqui Mas o que vocês talvez não abra isso Já vai direto Para o encurtador de link, tá? Vamos aguardar aqui mais um pouquinho Minha internet não está muito boa, cara Beleza Abriu aqui, o que você vai fazer agora? Você vai rolar aqui para baixo, ó Está vendo aqui? Clique, continue Não é aqui, tá? Você vai rolar aqui para baixo É aqui, ó Clique aqui para prosseguir Você dá um clique aí Vai fazer uma verificação Aqui deu faixa de pedestre Mas onde vocês pode ser outro Vamos verificar ele aqui Onde tem faixa de pedestre Ok Verificar Isso aqui eu posso apagar aqui Pronto Bora, trem Aí, agora deu Beleza Vamos aqui, ó Aguarda Não é esse primeiro botão ali De obter link, tá? Vai ser esse de baixo aqui Só aguardar alguns segundos ali Que ele vai aparecer aqui Beleza Vamos aguardar Aguardar uns 0 segundos Pronto Clique aí no de baixo Ele vai direcionar agora Para o Mediafire Onde nós vamos baixar aqui O Android 6 CGcam Só clicar em fazer download Aguarda Vai aparecer a mensagem aqui Que vai estar fazendo, ó Baixar Iniciou o download Beleza Vamos aqui embaixo, ó Nas abas Vamos finalizar essa aba Tá? Essa aqui da CGcam Vamos cancelar Vamos aqui de novo Vamos voltar aqui no vídeo Agora vamos pro FR Bypass APK Vamos clicar ali Aguardar aqui um pouquinho A gente vai precisar baixar Esses dois arquivos, tá? Primeiro é aquele lá Que apareceu agora E agora esse FR Bypass Mesma coisa também Rola aqui pra baixo, ó Clica aqui para prosseguir Outra verificação Agora é de ponte Uma ponte aqui Outra aqui Outra ponte aqui E aqui É, mano Essa aqui tá cheia de pontes Acho que isso é uma ponte, mano Vamos lá Verificar Vamos ver se é isso mesmo Se não for Ele vai dar erro E vai pedir de novo Aguarda aí Que ele vai estar Abrindo aqui O botãozinho Ativando o botãozinho de link Beleza Aguardar aqui, ó Clica aqui Permitir pra continuar Vamos esperar Não é esse primeiro Tem que ser nesse aqui, tá? Aguardar ali os oito segundos Ok Espera ele clarear Obtendo link Vamos, vamos Ok Obter link Agora vamos baixar Esse aqui, ó FR Bypass Esse aqui é um pouco menor Do que aquele outro Aquele outro era maior De seis mega Esse é de seis Pronto Baixando Finalizamos as duas páginas Deixamos só essa primeira aqui Vamos agora aqui em favoritos Cancela isso aqui Histórico Histórico de download Beleza Estão baixando aqui os dois Tá vendo? É que minha internet é bem lenta Por isso que demora, tá? Vamos aguardar baixar os dois Vamos instalar primeiro O Android 6 Aqui, ó Que é o Gerenciador de conta Google Tá? Vamos clicar aqui nele Configurações Vamos autorizar aqui Vamos autorizar aqui Fazer isso aqui Voltei E aqui a gente vai entrar Próximo Roda aqui embaixo Li e acordo Beleza Próximo Li e acordo Próximo Lembrando J7 Metal Versão do Android 6.0 Se a sua versão for diferente Não vai funcionar Conta adicionada Próximo Recebendo informações Só um segundo Nenhum backup encontrado Próximo Beleza Não vou colocar nenhuma proteção agora Então vou ignorar de qualquer maneira Não configure nada ainda Só vai avançando próximo Dando ok o que for preciso Não configure ainda Não há nenhum outro backup Próximo Beleza Adicionando toques finais Por que você não pode colocar nada Vai ficar aparecendo essa mensagem aqui Ignora ela Vamos pular aqui também Pular Você não pode colocar nada ainda Não configurar ele definitivo Porque você vai ter que fazer agora o reset Dentro do aparelho Que é a forma correta de você apagar O celular é dessa forma Então volta aqui Pronto Está desbloqueado Só que ainda não está ok Agora o que nós vamos fazer Você vai puxar aqui a barrinha Vai vir aqui nas configurações Vai rolar aqui para cima Vamos aqui em gerenciamento geral E vamos aqui em restaurar E aqui restaurar padrões de fábrica Beleza Rola para cima Redefinir Com isso aqui ele vai apagar tudo Inclusive o bloqueio de Gmail Desse novo Gmail que a gente colocou Já vai sair também Essa é a forma correta de você Formatar seu celular Indo pelas configurações Configurações gerais Restaurar Restaurar padrões de fábrica Essa é a forma correta Se você fizer o reset pelos botões Ele buga e vai pedir o Gmail Beleza Outra coisa muito importante galera Isso que eu estou fazendo aqui É para a galera que esqueceu O seu Gmail E de alguma forma Resetou o aparelho Ou simplesmente sumiu E voltou naquela página ali Normalmente acontece Nos celulares da Samsung Quando é feita alguma atualização Beleza galera Então agora ele está reiniciando Eu tive que dar uma pausa no vídeo Porque encheu de novo Aqui a memória do celular Que eu estou gravando E aí eu tive que pausar Mas depois que você fez aquilo ali Como eu falei né Isso aqui é para quem esqueceu O Gmail e tal Entendeu Se você comprar um celular muito barato E vier bloqueado Galera É bom até que você nem compre Esse tipo de celular Porque poderia ser o seu Talvez você pode ter sido roubado Ou perder o seu celular E alguém vender bem barato Com esse bloqueio do Gmail né Então não é legal Então por isso que fica a dica aí Só use isso Se for para retirar aí Do seu celular Ou se você souber mesmo A procedência do celular Ok Então galera Depois que você fez aquela remoção ali Bonitinho Fez a restauração aliás Ele vai voltar para essa tela E aqui ele vai começar Ele vai aparecer aquela tela apagando Tudinho apagou Ele demora aqui nessa primeira inicialização É normal essa demora Tá Porque ele vai voltar como padrões de fábrica Tudo de novo Zeradinho Beleza Então agora é só aguardar E aí você faz já a configuração definitiva Colocando já o seu bloqueio de senha Por impressão digital Seu bloqueio de senha facial Que seja Colocando a senha padrão E tal Aquelas dos pontinhos Depois que você fez Essa última parte de restauração Beleza Então eu espero ter ajudado vocês aí Se ajudei Deixa um like aí Compartilha o vídeo aí Nas suas redes sociais Para estar ajudando a gente aqui Divulgando sempre mais o vídeo Ok Se não for inscrito Se inscreve aí E ativa as notificações Para você não perder os próximos vídeos Não só de remoção de conta Google Mas também pela febre do momento Que é o Free Fire Que a gente está trazendo aqui Inclusive fazendo lives Na Nimo TV E no YouTube Link para o meu canal Das lives aí na descrição Link também para os arquivos Que foram usados aqui Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Ok Então é isso aí Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui